Qual será a sensação que ela sente em si Olha no espelho e vê que é a mais gata Que desde novinha se olha de felina Tem que ter cuidado se não mata Abusada Guarda a zona norte com a cara fechada Ai meu Deus, olha o jeito que ela passa Finge que não entende nada Ai meu Deus, me dá santa paciência Vou precisar de coragem Ai meu Deus, vi ela de cantinho Reparei no jeitinho, aquele cabelo cacheado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser abençoado Tu tem um jeitinho de parte se eu não te conheço Se até dizia onde tu mora Até lembro um pouco aquelas loirinhas que cola no show que vem da aldeota Mas esse teu jeito de maluca Maloqueira treinada, cria de qualquer rua É o que me deixa intrigado E com mais de um nego tá tão na tua Quanto que tu cobra pra sair da minha cabeça Pode ser no pix, contanto que eu te esqueça Mas não que eu queira Ai meu Deus, olha o jeito que ela passa Finge que não entende nada Ai meu Deus, me dá santa paciência Vou precisar de coragem Ai meu Deus, vi ela de cantinho Reparei no jeitinho, aquele cabelo cacheado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser abençoado Coragem não me falta, o que me falta é sorte Parece muita areia pra minha caminhonete Alma de pipa voada Vivida nessas estradas Coração calejado de tantos blef O que eu vou falar lá em casa Só por espelho, espelho meu Se no ato da cantada ela não me responder Sempre fui dar revoada e do nada aconteceu Gata tomou o meu coração de assalto pra você Me embolei nesse cabelo Viajei no rebolado E vi que você colocou meu coração pra rebolar Tu existia golpe baixo Sigo alto indignado vendo minha mão analfragar Quem não sai da minha cabeça e vem pra minha cama Você mora no pensamento mais que na tua casa Você mora no meu sorriso, na minha certeza Só quero um tempo pra aceitar o que a mente já fala Ouviu? Acho que eu me apaixonei dessa vez, hein, não Do barão da revoada se apaixona na morena do selo Ai meu Deus Olha o jeito que ela passa Finge que não entende nada Ai meu Deus Me dá santa paciência Vou precisar de coragem Ai meu Deus Piela de cantinho Reparei no jeitinho Aquele cabelo cacheado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser abençoado Ai meu Deus Ai, 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 ai Amém.